E aí galera, bora fazer umas filmagens aí pra ver como esse gimbal se sai. Eu não sou nenhum profissional, mas bora testar, né? Vamos lá. Olha, foi meio perrengue pra gravar tudo isso, mas acho que deu, acho que deu. Vamos ver. Então, pra dois takes eu utilizei o gimbal em cima de um tripé pra ficar parado e depois adicionei um movimento de câmera artificial na edição. Depois eu pedi pra minha mãe fazer um movimento de órbita em volta de mim e aí em outro take minha mãe foi se afastando e levantando o gimbal. Aí que meu pai só me seguiu mesmo e aí no final eu quis simular um drone, então eu coloquei o gimbal em cima do tripé de iluminação e fui levantando ele, desse jeito aí. Aí eu juntei tudo, coloquei música, efeito sonoro, transição e vocês vão ver agora como ficou. Bora. Pera aí gente, foi mal, foi mal. Eu acabei cometendo um erro agora. Eu gravei esse vídeo inteiro com a estabilização da Filtec mais a estabilização ótica do meu celular. E assim, pra fazer um teste justo mesmo eu vou fazer um vídeo só com a estabilização do gimbal. Eu quis fazer com um assunto meio diferente, uma pegada mais de natureza assim, pra mostrar o ambiente. E aí a partir de agora também eu gravei em 60fps pra eu conseguir desacelerar o vídeo e dar aquele slow motion legal. Agora sim, vamos lá, vou mostrar como que eu fiz esse outro vídeo. Pra primeira cena eu só andei de lado mesmo e eu liguei no gimbal de ponta cabeça e usei assim mesmo pra ficar bem mais fácil a pegada. Depois eu só andei pra trás no pane mode e troquei rapidinho pro pane tilt mode. Aqui eu dei uma panorâmica pra esquerda com joystick e no modo pane tilt mode. E por último eu só andei pra frente mesmo. Aí eu juntei tudo, coloquei uma musiquinha bem boa e aí tá o resultado pra vocês. E aí Tchau, tchau. E aí gente, curtiram? É isso aí. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu não sei o que eu fiz agora. E é isso, um profissional ia ser bem melhor aqui, mas... Tudo bem, vamos que vamos. Tchau. Tchau.